Que saudade de você, a grande audiência do rádio, todas as tardes às duas horas e no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos lá, pessoal. Que saudade de você, são histórias que a vida escreveu. O Milagre da Carroça Josiane vivia implicando com Salvador, o dono daquela carroça. Josiane e Salvador moram no mesmo prédio de três andares, em Guarapuava, no Paraná. É um prédio popular. É um prédio muito simples, construído pelo governo do estado do Paraná no seu programa de habitação. Josiane, auxiliar de cozinha de um restaurante na cidade de Guarapuava e moradora no terceiro andar deste prédio. Salvador, um pobre catador de reciclagem, que chega todas as manhãs bêbado, carregando a cruz do seu calvário. Aquela carroça cheia de papelão, cheia de madeira e tudo mais que ele consegue catar de madrugada e trazer para casa. Salvador é morador do primeiro andar. E Josiane, com o esposo, com o marido Miguel, pintor de paredes, moram lá com a filha Maria Eduarda, de três anos. Maria Eduarda é uma verdadeira boneca. É uma graça de criança. É uma gracinha mesmo. Linda, 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 linda de verdade. E Josiane vivia implicando com o Salvador, o dono da carroça. Mas acontece que o coitado do Salvador não tinha outro lugar para pôr a carroça, a não ser ali, praticamente na porta do prédio. Mas Josiane não reconhecia isso. Ela ficava enfurecida. Ela ficava doida. Coloca essa porcaria dessa carroça velha para fora daqui. Eu já cansei disso. Você não tem o direito de ficar colocando essa carroça dos diabos na entrada do prédio. Isso não está certo. Eu vou ter que tomar uma providência. E esse cachorro desgraçado ainda fica ameaçando a gente. Eu vou dar chumbinho para esse cachorro. Eu vou dar chumbinho para esse desgraçado. Ou você para, Salvador, com essa mania de deixar a carroça na porta do prédio, ou eu vou tomar outras providências. Era assim todos os dias. Salvador trabalhava à noite, de madrugada, recolhendo reciclagem. E, de manhãzinha, estacionava a sua carroça com aqueles papelões, aquelas coisas todas, ali praticamente na porta do prédio. O Salvador sempre com a cara meio cheio de cachaça. Ele só resmungava e deixava a Josiane falando sozinha. Josiane foi reclamar várias vezes para o síndico do condomínio, aquele que toma conta daquele conjunto habitacional popular. E Salvador foi advertido várias vezes, até por carta. Mas sempre dava de ombros, não ligava para nada e continuou deixando a carroça lá na frente do prédio. Essa mulher está me enchendo muito o saco. Ah, mas eu vou deixar a carroça aqui mesmo, não quero nem saber. Eu não tenho outro lugar para deixar a carroça. É um direito que eu tenho. Ela que vai para os quidos infernos, ela que vai para os diabos. A carroça é minha e o apartamento também. Dentro do apartamento não dá para botar a carroça. Então, não tem outro lugar, tem que deixar a carroça aqui mesmo. A Rosicleia, mulher do Salvador, tomava as dores do marido. E também vivia brigando com a Josiane. Sabe aquela mulher chata, chata mesmo, Josiane? As duas não podiam se cruzar nos corredores do prédio, que era a briga certa por causa da carroça de papelão, por causa da carroça do Salvador de reciclagem. Até que naquela manhã, Guarapuava, Paraná, Josiane, como fazia todos os dias antes de sair para trabalhar, como auxiliar de cozinha, lá no centro da cidade em um restaurante, deixou Maria Eduarda com a vizinha, a Margarida. Margarida, aliás, toma conta de mais duas crianças do prédio. Ela é daquelas pessoas que toma conta de crianças para as mães poderem trabalhar. Ela é babá dessas crianças, porque fica em casa, não trabalha fora. E num descuido da babá, Margarida, num descuido de Margarida, Maria Eduarda, a filha de Josiane, que é bonita, bonita, linda, linda, linda mesmo, subiu na janela do quarto. Subiu na janela do quarto, quando Margarida viu, ela gritou, Maria Eduarda! Nessa hora, Maria Eduarda levou um susto e despencou do terceiro andar. despencou com tudo do terceiro andar. A babá Margarida chegou a ver a menina na janela, correu para tentar segurá-la, mas não deu tempo. A menina caiu, Maria Eduarda caiu do terceiro andar. Desesperada, Margarida correu e ainda viu Maria Eduarda caindo na carroça. Naquela mesma carroça cheia de papelão. Aquela mesma carroça que é motivo de tanta briga, de tanta discussão, a carroça de Salvador. O inimigo mortal de Josiane, mãe da menina, mãe de Maria Eduarda, Margarida, a babá, do jeito que a menina caiu, ela já saiu gritando pela escadaria do prédio, gritando, socorro, 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 socorro. Todos os moradores que estavam ali naquele momento também trataram de correr para saber o que estava acontecendo, para ver o que tinha acontecido, para salvar a menina. Menos o Salvador, o dono da carroça. Salvador estava desmaiado, de tão cansado, cansado. Aliás, já era para ele ter saído para trabalhar. Mas ele tinha trabalhado tanto à noite, de madrugada, que acabou desmaiado na cama. E quando aquelas pessoas desesperadas chegaram até a carroça do Salvador, cheia de papelão, viram uma cena inacreditável. Maria Eduarda, assustada com a queda, mas apenas chorava. Não sofreu quase nada, a não ser uma pequena torção no pescoço, uma pequenina torção no pescoço. Maria Eduarda foi amparada pelo papelão da carroça, carroça do Salvador, motivo de tanta discórdia. Ninguém acreditava naquilo, ninguém. Todos pensaram em ver uma cena terrível. Todos imaginaram encontrar Maria Eduarda morta, ensanguentada. Uma vizinha ligou para a Josiane para dar a notícia. Josiane entrou em desespero, mas a vizinha foi logo alertando que Maria Eduarda estava bem, estava lúcida, chorando, mas estava bem. Josiane então chegou correndo em casa, pegou a filha, a levou para o pronto-socorro para ver se tinha alguma gravidade. Nada, nada, todos os exames foram feitos, nada, absolutamente nada, só uma pequenina torção no pescoço, um problema insignificante. tanto é que Maria Eduarda teve alta na hora. Josiane voltou para casa e voltou com a filha no colo. Ela não sabia se chorava ou se sorria ao mesmo tempo. Jornalistas que souberam do ocorrido estavam esperando por ela e quando ela voltou com a criança no colo, entre soluços, lágrimas e sorrisos, ela começou a dizer foi um milagre, gente, foi um milagre mesmo, foi um milagre. Ela veio dizendo que brincou de super-homem. Agora, eu só quero pedir desculpas para o Salvador, o dono da carroça. Eu quero pedir desculpas por tudo que eu fiz com ele. Reconheço que foi uma maldade da minha parte. agora, eu entendo que a carroça é o ganha-pão dele e que ele tem mais é que deixar a carroça ali mesmo. Eu ficava nervosa porque a carroça é grande, fechava a entrada do prédio, mas agora eu me arrependo dessa implicância toda. Foi mesmo uma maldade de minha parte. Eu acho mesmo que foi uma lição para mim. eu não deveria ter feito o que eu fiz com o Salvador. Isso tudo que aconteceu foi um recado de Deus. Parece mesmo que eu recebi um puxão de orelhas de Deus. Foi. Foi isso mesmo. Um recado divino. Um puxão de orelhas. Eu posso dizer hoje que essa carroça não é um estorvo. essa carroça foi o que salvou minha filha. Hoje eu agradeço tanto a Deus, tanto por essa carroça estar ali. Foi ela quem salvou a vida de minha filha. A carroça que eu tanto impliquei e que hoje tanto agradeço. que saudade de você. Mais uma história que a vida escreveu. O milagre da carroça o milagre e... a a do a a a a a a Obrigado.